Dia, 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 dia de furacão, minha rapaziada, Atlético e Santos, nona rodada do Campeonato Brasileiro, jogo na Arena da Baixada, depois de um fato raro, pode até ser chamado de cometa Harley, em 2022, o Atlético ganhou fora de casa e quer manter essa sequência bem legal que vem tendo com o Filipão, a gente viu aí recentemente que o desempenho no mês de maio foi realmente muito bom para o Atlético, o Atlético teve alguns deslizes ali contra o Fluminense e tudo mais, mas de resto foram apenas vitórias desde a chegada de Luiz Felipe Scolari, desde a chegada da nova comissão técnica, esse jogo contra o Santos é mais uma partida para a gente manter esse momento legal que o time vem vivendo, mais uma partida para a gente viver essa sequência, tem um fato legal também para a gente levar em consideração antes de escalar, fazer a nossa escalação da equipe, que é o momento que o Atlético tem a semana para treinar, então não é algo rotineiro assim, então vamos ver qual vai ser o real efeito, porque é um Atlético que vem melhorando, mas é um Atlético que ainda precisa de ajustes, então o time conseguiu descansar depois de bastante tempo, o Filipão teve ali a possibilidade de ter algumas sessões completas de treino, algo que o calendário no futebol brasileiro ele não permite, vamos enfrentar um Santos que vem melhorando na temporada, fez um bom jogo contra o Palmeiras ali, primeiro tempo onde o Santos inclusive teve as principais chances contra a equipe do Palmeiras, acaba perdendo o jogo numa das suas maiores fraquezas que acaba sendo a bola na área, o Santos no campeonato brasileiro ele só sofreu gol ou de pênalti ou de bola cruzada, então algo para o Atlético ficar atento, usar muito esse lado do campo, é um Atlético que costuma construir muito pelo lado para finalizar por dentro, tem essa alternância de corredores, é um Santos que costuma jogar não tão bem fora da vila, então mais um fator para ser levado em consideração, acho que o fator casa ele vai ser muito importante nesse jogo, torcedor do Atlético que puder, o sócio que puder ir ao jogo, compareça na baixada que certamente você vai fazer a diferença em prol do nosso furaco, beleza? Vou mandar um salve aqui para todos os nossos patrocinadores, Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, sabe? Evolução Pisos é uma loja, cara, que eles estão crescendo, eles daqui a pouco vão estar no Brasil inteiro, então aguardem, a melhor academia de Curitiba, United Gym, com os melhores equipamentos, o melhor tatame obviamente é KTO, e eu já vou falar para vocês, hein? Nesse vídeo aqui vai ter dica de apostinha na KTO e usando o nosso código 3 pontos, você tem direito a 20% de bônus no seu primeiro depósito, sabe? Seguinte, rapaziada, eu sempre falo alguns fatores que eu uso como base para imaginar a melhor escalação possível do Atlético, sabe? O Santos é um time que vai ter três volantes, então acho que esse é um ponto a ser levado em consideração. O Santos fora de casa, a gente falou que o desempenho cai e junto com essa queda de desempenho vem uma postura muito mais defensiva, então acho que esse também é um fator a ser levado em consideração, que deve ser um Atlético propondo o jogo, deve ser um Atlético mais com a bola e o time do Filipão, ele vem valorizando muito essa posse de bola, vem valorizando essa possibilidade de sufocar o adversário no campo de defesa, então acho que são pontos importantes para a gente levar em consideração, importante a gente falar de alguns destaques do Santos também, principalmente Marcos Leonardo e Lucas Pires, duas crias da Vila, o Santos que é esse absurdo revelador de jogadores, tem no seu lateral esquerdo, no seu central avante, acho que as principais armas, o ponta-direita, o Léo Batistão, está muito bem. Vocês já sabem como funciona o quadro, a gente pega o time do Atlético e basicamente escala o time do Atlético, né? Eu vou ser sincero, cara, que eu acho que esse quadro cada vez mais, ele está ficando fácil de ser resolvido, porque a gente está valorizando o fato do Filipão buscar um 11 ideal, né? Então dá uma sequência para um 11 ideal, algo que acontece desde a chegada do Filipão, eu acho que hoje o Atlético ele tem uma cara muito bem definida, sabe? A gente vai pontuando aqui algumas questões dos jogadores, mas tem uma cara muito bem definida. Jogou o Bento, torcer para mais um clean sheet do Bento, né? Bento, desde a chegada do Filipão, consegue clean sheet contra o Ceará, consegue clean sheet contra o Libertá, consegue clean sheet contra o Cuiabá, consegue clean sheet, toma gol do Havaí, toma gol do Fluminense e consegue clean sheet contra o Tocantinópolis. Então já são quatro clean sheets do Bento nessa passagem aí junto ao Filipão. Então torcer para mais uma vez ele passar, para ele passar o jogo sem nenhum problema, né? Um Bento que eu acho que o grande ponto de melhora passa muito pela bola aérea e pela saída de bola, por uma reposição com mais fluidez. Então vamos ver se a semana de treino também ajudou o Bento e a defesa como um todo nesses pontos, né? Na lateral direita o Kelvin. Kelvin que eu acho que nessa sequência que o Kelvin finalmente vem tendo, né? A galera que defendia o Kelvin solicitava essa sequência há muito tempo para o Kelvin. Eu acho que contra o Cuiabá ele não fez um bom jogo, muito porque o lado direito do Atlético ainda não é um lado direito tão com tanta fluidez quanto o lado esquerdo, tão entrosado, tão conectado. Então em muitos momentos a gente vê o Kelvin sozinho, esperar que esse ponta direita ele faça uma parceria legal para não deixar o periquito isolado, sabe? Na defesa, pelo lado direito, o que eu gostaria de ver é uma defesa um pouquinho diferente com o Nico e o Lucas Flação. Mas levando em consideração todas as questões e principalmente a questão da bola aérea, que eu acho que é um zagueiro que vai muito bem no quesito, precisa melhorar em relação a lapsos de atenção no jogo. O Pedro Henrique em alguns momentos ele tem uma queda de atenção e acaba dando os mods muito consideráveis, mas por toda a moral que tem, como eu falei, é um cara muito bom no jogo aéreo, nesse meio campo veloz do Santos de transições rápidas. O Pedro Henrique é um cara que controla muito bem profundidade também, então naturalmente é uma peça importante na equipe o Pedro Henrique, óbvio. Tem algumas falhas, tem algumas restrições ao Pedro Henrique, mas deixa ele aí no time titular. Na zaga pela esquerda, Nico, como eu venho falando, tem jogando muita bola, impressionante assim, eu acho a evolução do Nico da temporada passada para essa temporada, acho um zagueiro mais maduro, acho um zagueiro mais preparado fisicamente, com uma noção maior desses enfrentamentos com os atacantes, sabe? Eu tinha uma impressão que o Nico sempre levava desvantagem contra os atacantes rivais e agora parece que ele chega num momento de, puta, eu tô mais equilibrado ali, podemos dizer assim, sabe? Eu não é um Nico que sofre tanto fisicamente, não é um Nico que sofre tanto no jogo aéreo e ainda é um cara rápido, é um cara que controla bem profundidade, é um cara que protege bem área, é um cara que desqualifica a saída de bola. Então, pensaria no Nico na esquerda e para terminar, um cara que vai ser muito importante pelos desfalques do Santos é o Abner, né? O Abner vem sendo uma peça fundamental nesse lado esquerdo do Atlético e ter o Abner bem para enfrentar um lado direito que deve ter o Auro como titular, que não é um lateral que tá com sequência, não é um lateral que vem numa boa fase técnica também, vai ser fundamental. O Abner é um cara que conecta muito bem aquele lado esquerdo, vem chegando, vem oferecendo ultrapassagem. Então, sequência aí para o Biminho que tá cada vez melhor, cada vez um dos caras mais responsáveis por criar chances ao Atlético, né? Não só da assistência, deu assistência contra o Cuiabá, mas vem dando constantemente assistências para a finalização, vem participando e deixando os companheiros na cara do gol com uma frequência muito boa. É um lateral que, naturalmente, quando tivesse liberdade, apareceria mais na frente, sabe? Na dupla de volante, sem muito segredo, a gente volta a ter nossa dupla de volante titular. Hugo Moura, que é esse cara que o Filipão gosta muito por fazer muito bem essa proteção de área, por ser esse camisa 5, né? Acho que de todos os volantes do Atlético, é o cara que tem mais capacidade de ser esse camisa 5, de proteger a defesa, de ser um cara que dá uma sustentação em alguns momentos, desce junto aos zagueiros para fazer saída de 3, ainda mais num jogo que a gente vai precisar aproveitar muito os laterais. Acho que esse recuo do Hugo Moura para liberar os laterais, ele vai ser fundamental. Então, legal ter o Hugo Moura, apesar do bom segundo tempo do Eric contra o Cuiabá, acho que a gente sofreu com a ausência dos volantes, e o nosso melhor jogador nos últimos jogos é o Christian. Como eu sempre falo, explorando esse corredor, oferecendo uma dinâmica ao meio-campo, se conectando ao Abner, se conectando ao Coelho, vem sendo fundamental, dividindo ali as responsabilidades ofensivas e de criação do meio-campo junto ao Teranj. Então, fez muita falta, muita falta mesmo contra o Cuiabá. Agora faltou o quarteto ofensivo, né? O quarteto ofensivo que tem o desfalque do Canobi, eu vou começar da esquerda para a direita. Na esquerda também, sem muito mistério, o Coelho, como eu falei, o Santos não vai jogar com o seu lateral esquerdo titular, então esse lado esquerdo, não vai jogar com o seu lateral direito titular, então esse lado esquerdo forte do Atlético, ele vai ser ainda mais importante, especificamente nesse jogo, né? O Coelho no drible, o Coelho nesse um contra um, nessa busca pela profundidade, tentando chegar até a linha de fundo para tocar para trás, e alguém bater, ou até mesmo o Coelho trazendo para dentro, buscando uma finalização, pode ser uma arma muito legal do Atlético nesse jogo, acho que o Coelho, com a capacidade de finalização que ele tem, ele tem sempre que chutar mesmo, mas é um jogo para você buscar mais o drible, cruzar para o Pablo, cruzar para o Teranj, cruzar até para o segundo pau, para o ponta direita que tiver ali, sabe? No meio-campo também, sem muito mistério, completar com o Teranj, o Marlos está machucado, enfim, não acho que seja o caso de se pensar no Vitor Bueno, Santos também tem um desfalque importante no meio-campo, que é a ausência do Rodrigo Fernandes, então o Teranj, ele vai ter possibilidade ali de ter um enfrentamento direto contra o Camacho, que não é o volante tão marcador, e o Teranj, quando ele tem liberdade naquela entrelinha, para aparecer naquele momento de finalização ali, ele vai muito bem. Pablo, como esse suposto centroavante, um cara que vem se movimentando muito, vem aparecendo muito por esse lado direito, pelo lado esquerdo, acho que vem numa sequência boa, acho que foi um dos melhores do time contra o Cuiabá, criando, finalizando, construindo, marcando, pressionando, então mesmo com todas as limitações que a gente sabe que o Pablo tem, vem sendo um nome bem legal de se ter no time titular. E aqui na ponta direita, acho que a grande dúvida do Filipão, Pedro Rocha ou o Vitor Rocha, não, calma, Pedro Rocha ou o Vitor Rocha, deve ser o Pedro Rocha de titular, mas eu confesso que até para criar um terror psicológico ali no Lucas Pires, por causa de recomposição, por preenchimento de área, por achar um jogador melhor mesmo, eu iria do Vitor Rocha, ao invés do Pedro Rocha, esses seriam meus 11 titulares para o Atlético enfrentar o Santos, ainda teríamos boas alternativas no banco, Babi, Romulo, o próprio Pedro Rocha, Vitor Bueno, sabe, é um Atlético citadini que entrou muito bem contra o Cuiabá, é um Atlético que está preparado, estou bem confiante para o jogo de hoje, rapaziada, bem confiante mesmo, valeu, forte abraço, nós estamos juntos, comenta sua escalação aqui, tá? Não deixa de comentar sua escalação, né? Tchau.